Vigou a chave de inglês, só apitou o bicho pé. GDM, Grupo Galera da Máquina. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me disse, filho, um homem de sorte é aquele que sabe o que fazer nesse mundo. Esse não vai trabalhar nenhum dia da vida, mas existe poucos mesmo por aí. E olha que eu não sei se eles têm...